Mais um mês chegando e com ele o vídeo mais esperado do mês aqui no canal. Eu sou a Gabi do Na Prática e esse é o nosso vídeo mensal de vagas, onde a gente seleciona as melhores oportunidades do mercado pra você. Na seleção de hoje a gente trouxe vagas na área da indústria, energia, tecnologia e mais. E é claro que não podia faltar oportunidades específicas e exclusivas pra grupos minorizados. E além de tudo isso, ainda tem uma dica de curso feito sob medida justamente pra você que tá buscando uma vaga, uma oportunidade de emprego. Agora eu vou parar de enrolar que tem tanta oportunidade boa que o vídeo já vai ficar grandinho. A gente vai começar nossa lista hoje com a Gerdau, uma gigante brasileira de produção de aço. Eles têm mais de 200 vagas de estágio abertas pra diferentes regiões do Brasil. Pra vocês terem ideia, tem oportunidade em nove estados diferentes. Quem quiser participar do processo precisa estar matriculado nesses cursos aqui. Precisa ter a formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, além de poder morar perto do local escolhido. Pra quem for aprovado, o pacote de benefícios tem vale-refeição, vale-alimentação, seguro-saúde, seguro-odontológico e seguro de vida. As atividades do estágio começam já em fevereiro do ano que vem de 2024 e você tem até 17 de outubro pra se inscrever. A próxima vaga é pra uma empresa brasileira, referência internacional em bioenergia. A Raizen é considerada uma great place to work e ela tá com vários processos seletivos abertos esse ano. Tem trainee, estágio e aprendiz. Além disso, eles têm o programa afirmativo Transformar, que tem foco em pessoas pretas e pardas e em pessoas com deficiência. Como cada um dos processos é diferente, vale a pena você dar uma olhada um por um. Assim, você encontra a vaga ideal pra você. Ser great place to work representa, acima de tudo, um selo de que realmente você vai ter um desenvolvimento super acelerado lá, como profissional e como pessoa. Pausa por um minutinho nas vagas de emprego pra te falar de um curso que te ajuda justamente a chegar nelas e a conseguir estar mais competitivo e mais preparado pra hora que você for prestar cada uma dessas vagas. O curso de processos seletivos da Fundação Estudar é completamente online e aborda tudo o que você precisa saber pra se dar bem em vagas de emprego. Ou seja, você vai aprender a fazer um currículo 10 de 10, vai treinar e vai entender ferramentas pra se dar bem em entrevistas e muito mais. Se você quer se destacar frente às milhares de pessoas que podem estar prestando as mesmas vagas que vocês, a gente deixou o link aqui embaixo pra você dar uma olhada e vale a pena olhar mesmo. Nossa próxima oportunidade é o programa de treinida Pepsico, uma empresa multinacional que está em mais de 200 países. Ela inclui marcas como a Pepsi, é claro, mas também marcas como Doritos, Gatorade, Lace e muito mais. Essa vaga tem dois grandes diferenciais. Primeiro, ela é exclusiva pra pessoas pretas e pardas. E segundo, que ela conta com um salário benefício de 9 mil reais. Na verdade, mais de 9 mil reais. Ou seja, já vai prestando atenção aí pra garantir a sua inscrição. Pra participar dessa seleção, você precisa já ter passado dois anos da sua graduação e ter mobilidade pra mudança. Um detalhe aqui é que inglês e outros idiomas não vão ser considerados pré-requisitos. Os benefícios incluem acesso à plataforma de educação, vale-refeição, previdência privada e muito mais. As inscrições ainda não têm data limite, você consegue fazer a sua com o link que a gente vai deixar aqui embaixo. Agora, a oportunidade vai ser de estágio simplesmente numa das maiores empresas do mundo. Pois é, a Amazon tá com vagas abertas de estágio na área de tecnologia internacional. Outra boa notícia é que o processo seletivo vai priorizar pessoas de grupos minorizados. O que amplia ainda mais chance de diferentes pessoas ocuparem esse espaço. Pra participar dessa seleção, você precisa estar cursando ciências da computação, processamento de dados ou áreas correlatas. E a nossa última vaga de hoje é 100% remota e exclusiva pra pessoas com deficiência. A Europharma tá com banco de vagas aberto pra auxiliar de vendas digital. Pra participar, você precisa de ensino médio completo, vivências com atendimento de clientes ou vendas e algumas outras coisinhas. Como é um banco de talentos, a oportunidade não tem vaga pra acabar. Mas é aquilo, né? Já vale a pena se inscrever logo. E depois dessa seleção maravilhosa, a gente vai, infelizmente, acabando mais um vídeo de vagas aqui no canal. Como toda boa blogueira, a gente não pode deixar de lembrar vocês, né? Se curtiu realmente o vídeo, se ele te ajudou, se você acha que ele vai, de fato, te ajudar a encontrar a sua oportunidade, não deixa de curtir o vídeo. E aproveita e se inscreve aqui no canal pra receber toda semana notificação de novos vídeos e, óbvio, mensalmente, não perder a nossa seleção de vagas por aqui. Além disso, a gente adora ouvir vocês. Então, se tem alguma oportunidade que ficou faltando, alguma área específica que você quer ouvir, algum nicho de empresas, não deixa de comentar aqui também ou marcar os seus amigos também aqui no YouTube pra gente conseguir saber o que tá na cabeça de vocês. Bom, por hoje foi isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo da Gabi.